Bem, nós aqui do Intervalo da Notícia estamos aqui na Linha Matão e olha, hoje a festa é aqui, mas sexta, sábado e domingo aonde é que vai ser a festa, minha amiga Angelita? É isso aí, estamos prestigiando a festa da comunidade aqui de Linha Matão uma grandiosa festa que está acontecendo mas final de semana que vem você é nosso convidado para participar dessa grandiosa festa lá no Nova Espontarolo, que vai estar acontecendo no Centro de Eventos nos dias 22, 23 e 24, próximo final de semana no sábado, você que é amiga, tem criança, vai ter brinquedos infláveis, trenzinho show de teatro, tudo gratuito para as crianças estarem participando e no domingo, no domingão, vai ter um mega show com corpo e alma a partir das 6 horas vai ter R$ 50 mil em prêmios R$ 50 mil em prêmios e após um mega show com corpo e alma e também vai ser presente a Rádio Cidade com o programa das Patronas hoje está aqui a Fran Oi Fran! Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, meus irmãos? É isso aí, como disse minha amiga Angelita, né? Sabadão, a gente vai estar com um instante da Rádio Cidade montado lá no Centro de Eventos, claro, para deixar minha festa ainda mais animada eu convido você, eu convido sua família, eu convido a todos vocês a participar desse mega evento que são os 25 anos da loja Moves Contarolo Você não pode perder, né? Não pode perder, é o Moves Contarolo Há 25 anos, sempre aberto, é você!